Aqui é o Março Meira da cidade de Amaragi, onde hoje vamos tratar sobre a situação do futebol brasileiro, ano 2023. Vamos começar por Pernambuco, quando todos pensavam que o esporte ia ser campeão da Copa do Nordeste, e na situação que o Ceará se encontrava perdendo os jogos, inverteu a situação e foi campeão da Copa do Nordeste. É isso que se acontece, são as mudanças, são as viradas nos calendários, mas acontece uma coisa, o torcedor, por mais ação ou reação que tenha, jamais vai aceitar o seu time numa zona de conforto. Por quê? Vejamos o Flamengo nesse momento, um clube que lidera investimentos, lidera campeonatos e hoje está nessa situação. Entre outros clubes de maiores investimentos que estão numa zona de conforto. Enquanto isso, os times que vieram da segunda divisão, que passaram o momento de pressão da sua torcida, dos planejamentos, estão aí liderando o campeonato brasileiro. Entre outras equipes que vieram da terceira divisão para a segunda divisão, está aí o Vitória. Times que estão dando viradas, conseguindo multiplicar suas ações e outras entrando em estado de deficiência, de restrições. O Náutico, terceira divisão, torcedor não aguenta, pede contratação, que tem investimento financeiro de pagamento em dias aos atletas e aos funcionários. Santa Cruz na quarta divisão do futebol brasileiro e veja a máxima do torcedor, o quanto de torcedor vai ao estádio do Arruda. E dentre as torcidas, mesmo estando na quarta divisão, sempre lidera o contingente de torcedores nos estádios. Está aí o investimento que foi feito no Cruzeiro. Está aí o investimento que foi feito no Botafogo. Um novo investimento que está se acontecendo no Vitória. É isso, que possa a entidade maior dar condições financeiras para que os clubes possam não se restringirem. Abrir o cofre, como se diz, emprestar, liberar valores para que o clube tenha a sua resistência financeira na folha de pagamento. Agora, o fator torcedor e o fator renda, aí vem diante do trabalho que a equipe faz. Treinadores que estão aí preocupados com os seus elencos, na condição de escalação para as partidas que estão determinadas pelo calendário da primeira, segunda, terceira e quarta divisão. E muito mais ainda, as negociações que podem acontecer, as mudanças e o treinador, sempre é quem encara de frente toda essa situação. Talvez no seu silêncio ele cobre, peça aos atletas para que todos rendam o suficiente. Mas ainda tem aquela máxima, né? Como está sendo pago os salários dos atletas? Como é que os atletas estão se comportando nas partidas, para que o torcedor sempre saia do estádio, sem ter que trazer conflitos e confrontos? Como é que pode acontecer uma partida de futebol, para evitar situações dentro de campo? Trazer o momento do espetáculo, dos craques, aqueles que estão profissionalmente habilitados para fazer uma grande partida. E o torcedor vai sair feliz do estádio. É importante, valores de ingressos. E muito mais ainda, tudo que possa ser investido para que o clube cresça, não entre nas ondas de conforto, caia de divisão. Porque o torcedor, ele vai agir e reagir diante da situação do seu clube no futebol brasileiro.